Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê! Uma pessoa de construção N qualquer, quando chega na fase da vida do Nivata, ela começa a se preocupar com coisas mais eternas, com coisas mais espirituais. O mundo do trabalho, de conquistar as coisas físicas, mesmo que ela fosse, assim, já previamente vata ou cafopilhosa, ela passa pelo distanciamento daquilo. Por exemplo, minha mãe é muito cafopilhosa. Ela está, não jogando, porque isso seria demais, mas dando o móvel da casa e tirando coisas da casa em uma velocidade incrível. Ela está ali fazendo 50, 60 anos. Proíver aquilo faz super sentido. Como é que uma pessoa que durante toda a minha história de vida eu andava em casa assim como caranguejo, porque era tanto móvel que você não conseguia fazer o movimento certo, sabe? Tipo, tinha uma quina aqui, e você não vai, e você não vai aqui. Agora não, tipo, você aparece na passarela, tipo, tem uma avenida ali. O que que é isso? Ela que é uma pessoa de construção, mas cafopilhosa, virou ovata? Não. A epinergética daquela pessoa está levando ela a vivenciar o mundo para o máximo de vata que ela possa. Ela, em vez de ter 50 móveis, ela vai ter 25. Enquanto que o carro, o ovata, que já tinha dois, já deu aqueles dois e está morando em Malá há muito tempo. Entendeu? É o mesmo movimento, só com intensidades diferentes. Por que que o Ayurveda, ele tem algo a contribuir com a nossa vida? Porque ele vai além de uma perspectiva distintamente bloqueada. A gente não cuida do estômago de uma pessoa com um gasto e vai num psicólogo. No Ayurveda, a pessoa que vai te atender, ela vai ver o teu estômago no teu corpo físico, no teu corpo crânico e no teu corpo emocional. Todas essas coisas são uma coisa só. Isso não desvalida o estudo bioquímico. O Ayurveda, ele consegue usar os medicamentos alopáticos, em um certo sentido. Ele não é contra a medicina alopática ou mecanicista, como você queira chamar. Porque ele entende que é uma parte do negócio. Mas, às vezes, assim, se você está numa situação onde tem muitos raios elétricos batendo, por exemplo, ou a questão está muito mais no corpo prânico da pessoa, no corpo onde a bolha elétrica que está com problema, não adianta você chamar um pedreiro para resolver uma questão elétrica na sua casa, sacou? Então, para o Ayurveda, não adianta você chamar um gastro para você resolver uma questão que está no campo respiratório dela, no campo de nutrição do que vai ser o nosso estômago, porque você está chamando um cara que não é o que vai saber mexer naquela situação. Vamos chamar, supon assim, a pessoa tem o estômago físico dela. Para o Ayurveda, o estômago físico está dentro de um sistema verétrico que está alimentando esse estômago. E isso está envolto em um monte de material sutil, mental, de memórias, que estão formando um outro campo. Então, para o Ayurveda, se a gente tem o nosso bonequinho aqui, feliz, potente, dando um like, existe um outro corpo que é muito próximo desse, que é o corpo prânico. Certo? Que é o duplo etéreo. É o corpo que você sente a pessoa, mas você não toca ela fisicamente. E esse corpo daqui tem dez vezes mais ou menos o tamanho do nosso corpo físico. E existe um corpo que é dez vezes, esses dez vezes, que é o nosso corpo mental. Só para dar uma noção, não vamos exagerar na mensurabilidade disso nesse momento. E esse é o corpo mais importante que impacta nos outros. Tem outros corpos também, mas vamos botar assim. Então, a ideia fundamental é que, assim, o Ayurveda, ele, através de procedimentos de meditação e de observação, muito direcionado durante muito tempo, durante muita gente, conseguiu elaborar um sistema complexo, onde o sistema bioquímico é uma parte do nosso sistema integral. Ok? E isso, muitas vezes, resolve aquela história assim. Fui em cinquenta ginecologistas e nenhum deles conseguiu explicar por que eu não me estudo. Porque todos os meus hormônios estão mortos. E aí, a gente começa a falar o seguinte, o sistema físico dela não está, não tem problema. A resposta dela, ou o porquê daquele funcionamento, não está ali. Aí, a gente vai pro corpo plano. Será que o sistema de Vata está funcionando direito? Será que a coordenação do sistema que a gente chama fisicamente de cérebro, que está ligando e ligando as coisas? Aí, a gente destra isso. Aí, não funcionou isso? Não resolveu? O corpo prânico dela está funcionando direitinho. O sistema elétrico da casa está funcionando legal. A gente vai e começa a estudar uma estrutura assim, um pouco mais sutil. Que é, chama a galera do Feng Shui. Por exemplo, assim, só dando o outro vaso chá, que é da cultura verde. Vai ver assim, de repente está passando uma linha energética embaixo da casa dela, magnética, e ela está tendo uma dor de cabeça ferrada, porque ela está dormindo e em segundo lugar, um sistema mental dela não consegue descansar. Vou dar um exemplo assim, mais próximo dela, se puder. E aí, a gente avalia o corpo mental dela assim, qual é a gravidez que ela quer, eventualmente, mistake, perdeu, e que aquilo dali está fazendo com que ela não solte nada. Eu vou só dar um exemplo assim, ilustrativo. Porque se o seu problema não está no corpo físico, não é pelo corpo físico que você vai resolver. Se a pessoa não está menstruando porque ela não está com hormônio e tal, não sei o que, não sei o que e tal, você dá esse hormônio, vai resolver o problema físico. Mas tem um aspecto que é super importante nessa história, que é assim, existe uma causalidade do corpo mental, do corpo físico, e existe uma causalidade do corpo físico nessa hora. Então, assim, sempre, 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 um problema físico passou pela nossa bolha, nosso campo áureo, ou qualquer coisa assim, e veio de um aspecto mental, de um sistema emocional não resolvido. Sempre. Qual a definição? Quer dizer que você não deve cuidar do corpo, que às vezes é muito, assim, uma linha deturpada desse entendimento? Não, cuida do corpo físico, ele é super importante. Ele mantém a estabilidade do sistema. Mas, você dizer que, assim, só o corpo físico é o que você precisa para tratar das coisas, não é ouvido você falar assim, ah, então, o que ele faria? De chegar ao ponto, assim, de você não conseguir dentro da medicina tradicional algum especialista naquele assunto que resolva aquilo. Porque todo o conhecimento do sistema físico dele não esgotou a capacidade de explicar aquele fenômeno que ele não entende. E aí a gente fala, sai desse corpo, não sai desse corpo, abre a cabeça e olha outras estruturas de organização da energia, que não é só o corpo físico que existe. E aí, mais ou menos, muito é o que é vital. O que é o senhor? Muito bem. Muito bem. Tem um aspecto só que eu queria colocar, mas isso a gente precisava de participação. Eu gostaria que a gente tivesse problemas. se cada um colocasse alguma coisa que incomoda na vida dela ou que incomoda uma pessoa que conheça, que tenha curiosidade de saber, para a gente aplicar esse conhecimento que a gente fez, assim, desses desequilíbrios, de uma maneira prática. Porque senão fica uma coisa muito, muito estratosférico. Pode ser da espinha ao que for. E não precisa ser pessoal. Se a pessoa não estiver contratada, se eu preferir botar pessoal, porque acho que vai ser mais grave, tudo bem. Eu só queria pegar alguns casos, assim, para vocês verem como é que o sistema ayurvédico funciona minimamente na prática como uma pincelada. Eu acho que quando eu era criança eu tinha uma dor no joelho constante, assim, é esse tipo de problema? Qualquer um? É, tá valendo. E... Quando você tinha 20 ou menos anos, eu não era criança. Mas quando ele sumiu, quando você tinha uns 16? Quando eu fui mais velho, assim, 16, 18? Não, acho que antes. E tinha alguma coisa relacionada com a temperatura, assim, sabe? Com o frio. E aí minha mãe vem com a minha mente e fica fazendo massagem, massagem. E isso foi uma coisa que nunca nenhum exame detectou. O que que era? É, porque, assim, lembra daqueles seis etapas que a gente foi minimamente estudando uma passeada? A nossa medicina começa a ter a possibilidade de encontrar alguma coisa no quarto. Olha só. Essa é a gente. A nossa medicina, dentro do que a Ayurveda descreve o processo de desequilíbrio da fisiologia saudável, só consegue enxergar algo quando a Ayurveda já lidar com a Praclite. A nossa medicina é formada para lidar com a Praclite. O que que isso significa? Enquanto a pessoa não está com o quadro sindrômico bem definido, para a nossa medicina, ela não está doente. Para a Ayurveda, enquanto ela não está em Praclite, enquanto que ela não está em harmonia interna absoluta, ela não está saudável. é uma diferença muito grande de exigência. Então, isso envolve a Ayurveda descrever três etapas que a nossa medicina para ela não interessa, porque a Gritania ainda não é doença. E para a Ayurveda, aquilo já não é saúde. Então, o que que é? Esse joelho é o que? Direito? Não tinha... Eu não sei. A sensação da memória que eu tenho era uma coisa meio do direito. Era dor ou não é inchaço? Era como se fosse uma dor meio de reumatismo, assim. Mais de uma coisa. Não é inchaço. Não é inchaço. Quando você mexia. E era noite? Era noite. Então, quais são os atributos que estão predominando aí? Primeiro, dor, que é vaga. Segundo, na articulação, que é um lugar mais vaga. Uma idade que é extremamente caro. Então, isso é um... um agravamento, assim, muito, vamos chamar assim, perigoso no Ayurveda. Porque se você tivesse um agravamento de CAF, numa idade de CAF, às vezes ele não está explodindo o teto, era mais coerente. A gente vai explicar um pouco mais porque que isso acontece em determinados períodos no Ayurveda. Mas ele durou mais ou menos uns três, quatro anos. Certo? Então, o script, assim, só para você ter uma ilustração, é o seguinte. Você tem alguma situação no teu campo mental onde você tem uma dificuldade de articular o teu movimento em relação ao seu mundo que não entende o que é externo. Assim, o que você... como é que você está na escola? Ou então, se vocês vão mudar de cidade? Ou alguma coisa assim, tá? Que está deixando o teu sistema mental poluído, não deixando que o teu sistema prânico alimente o teu corpo físico. Então, é anetá, que a gente chama de ducha, é anetá frático. Aí, para eu ver... Depois a gente vai explicar uma coisa. Passa um astro lá em cima que, de alguma maneira, bloqueia o fornecimento cósmico daquele tipo de plano que você precisava ler. Aquilo dali faz com que o teu sistema elétrico fique mais frágil durante um determinado tempo. Fique eclipsado. Use essa imagem. depois que passa o eclipse, o teu sistema volta a receber luz dali e aquela situação a princípio passa. Porque o teu sistema mental consegue mais facilmente mudar, lidar com a sensação, por exemplo, de mudança de cidade. Tá? Só para te dar uma grande exemplo. No tornozelo, isso seria uma coisa muito mais no curto prazo. Na pontinha do dedo, tipo para hoje. No joelho, para daqui a pouco, por médio prazo, nessa região da bacia do longo prazo em relação a um aspecto que você se move. No Ayurveda, cada pedaço do seu corpo expressa densamente uma parte do seu sistema emocional. Aí tem vários tipos de legislações. Lá do direito mais cá, lá da esquerda mais pílula, não sei o quê e tal. Ah, parte do cinto, o que fazer assim? Mas é só para te dar uma noção de que, assim, ao mesmo tempo que a gente está fazendo várias terapias antibalas, que é deixar morro, passar óleo morro, fazer movimento, evitar pegar frio, de vez em quando fazer umas compressas, não sei o quê, para cuidar do teu sistema físico, ele está vendo qual é a causa de que aquele sistema elétrico não está funcionando. Onde é que a mente está poluída com o cano entupido? Porque sem isso, você vai passar óleo a vida inteira. e, assim, eu estava cuidando de um homem que eu tinha uma dor crônica do meio esquerdo dele há muito tempo e a gente tratou tudo, tinha coisa física que ele podia lutar ali, que foi um resultado baixíssimo. Aí a pessoa do terapeuta é assim, cara, não está aí. Aí a gente foi mais para o aspecto assim, então vamos olhar o lado emocional que está bloqueando o conhecimento do planeta. Aí a gente não passou um tempo, passou uns seis meses. namastê.tiago.gmail.com Tudo o que você precisa para bem viver.